No episódio anterior Vem pertinho, vem pertinho Vai ser louco da parte Tenta não pegar muito os seus pés O barulho dos seus pés Pegou outro aí Cacá do futuro, acelera esse take Vem, chega bem ofegante Você tá fugindo do inimigo Lembra, tá fugindo do inimigo Bem ofegante Vai Mike, pra cá Basta na cerca pra fazer barulho Pega a granada e coloca a granada aqui Mas vem bem pertinho A gente tá aqui agora só esperando o zumbi chegar Parabéns, hein, mano Você interpretou muito bem o personagem de zumbi Mano, minhas ex me ensinou muita coisa, mano Como atuar Ai, cara Mano, minhas ex me ensinou muita coisa Música Música E Daniel Sai de boa Primeira vez vi sendo zumbi De boa a sensação Olha os nomads Olha os nomads que tá no tele Caramba Arte Não quer? Deixa eu dar essa parada aí Olha o condicionado Deixa eu falar o condicionado mesmo Esse cara aí de Secador de cabelo né Como mano Caralho Caralho É A época não era assim não Ele vai fazer um artesanato Pior que é assim mesmo Pior que é assim 24 horas Ai ó Por isso cigarro zumbi Aí baixa Faz de baixo aqui A joelha também Isso Aí sabe levanta comigo Muitos me veem como louco Mas muitos me veem como uma pessoa que despertou E aí você fica na Eu prefiro acreditar que diante de toda essa loucura O caminho É É Deus Aí já basta Tendo Deus na mente Deus no coração É Deus E já era E levar isso para as outras pessoas Para elas entenderem Sentirem completas E E só isso cara Porque o resto só causa questionamentos E questionamentos Que não te levam para Lugar nenhum Você tem que entender Que é Deus É Deus Qual era a probabilidade de tudo isso De todos os átomos Reagirem Nas mesmas Nas mesmas Nos mesmos cálculos Para Acontecer a vida Isso não Não entra na minha cabeça É tanta coincidência Tanta mera coincidência Para você existir De acordo com os cálculos da ciência Acho que comprova que Deus É real E isso é muito bacana Loucura Só um pensamento filosófico Que eu passo na minha mente Aqui Eu pensei em gravar Eira 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 Diário de bordo 77437 Dia 1, na descoberta de uma turistete Dia 1, na descoberta de uma turista Dia 1, na descoberta de uma turista Dia 2, na descoberta de uma turista Dia 1, na descoberta de uma turista máquina de imóvel ligado aqui na bateria 97 por cento de bateria é agora que a gente vai colocar em prática mesmo para ver se funciona né não irmão primeira tatu essa noite essas pessoas aí aqui é um bagatão gigante no exercício que ele pode o 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